Olá! Estamos de volta para a penúltima missão agora do Netornado do Ex-Comult Infinity, área B7e. É, muito bem. Boas lembranças lá do Ex-Comult Zero. Ih, aqueles flashbacks que estão voltando agora. Os traumas também. Faz parte. Então bora lá com o briefing da Força-Tarefa 118, Arrowblades. Então, tudo bem? Bora começar com o briefing. Nós detectamos um esquadrão de casas inimigos decolando da América do Sul. E eles estão vindo para cá, para os Estados Unidos. Nós vamos decolar a base de San Diego para interceptá-los. Vocês se encontrarão na área B7R, em Nevada. Um terreno bem... no meio do nada, no deserto, né? Chamado de Tábola Redonda pela Força-Aérea Americana, que era um lugar usado para testar aeronaves. Por causa das interferências no rádio, dos recursos minerais subterrâneos, vai demorar bastante para um resgate vir ajudar vocês, caso vocês ejetem. Então, lembrem-se disso, Omega. Vocês vão... preparem-se para uma grande batalha aérea contra as forças aéreas inimigas. E é isso. Então, muito bem. Vamos com essa missão. Vamos com o Typhoon, que é a mesma aeronave do nosso grande amigo Omega, King of Bailout. Nível 1, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Dia 21 de maio de 2020. A área B7R. É estado de Nevada. Que, caso você não saiba, é onde fica a área 51 lá. E, claro, que tem quem é que vai vir. São os sul-americanos, né? Para trazer uma agitação aqui para o pessoal. Assim como eu me lembro. Você já esteve aqui antes? É, nós já estávamos aeronaves aqui. Novas aeronaves. É um lugar especial, onde vários pilotos mostraram suas habilidades. Sabe, acho que você nunca falou sobre o seu trabalho aqui. É, eu não vou falar agora. Vocês estão perto do inimigo. Vamos lá. Sejam gentis com nossos convidados. Valeu, Goodfellow. Bora acabar com o pessoal. Bridgeback 1. 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 Pois é, muito bem. Quanto mais a gente destruir, menos o que só dá para os Bridgebacks. Está de volta a competição. Bridgebacks, acaba com eles. Haha, você é muito engraçado, Ed. Não vou perder para ele. É claro que você vai. Nunca ouviu falar de uma coisa chamada o superpoder do protagonista? Pois é. Acontece. Especialmente em Escombre. Quem ganharia uma série todinha ou só um caça pilotado pelo protagonista? Óbvio. E morreu. Essa mesma coisa é muito nostálgica, cara. O mapa é muito bem feito, muito detalhado, comparado com aquele Descommet Zero. A música também é a mesma. Ai, good feels, good feels. E morreu. Ó o pessoal falando de mim, né? Falando do ceifador com o emblema, com o lacinho do infinito. Isso é bullying, não pode. Vou acabar matando vocês. Se bem que o infinito no emblema, ele é... Ele representa a quantidade de inimigos que você destruiu. Você já bateu. Que o protagonista já bateu. Como vocês lembram, o Viper lá na missão 2. Ele também tinha esse emblema, porque ele já tinha destruído tantos inimigos. É um costume de vários forçados de você pintar na sua aeronave o número de inimigos que você já destruiu ou abateu. Coisa bem comum lá na segunda guerra, na verdade. Se bem que aqui não ia caber no meu avião, senão o avião já ia estar pintado em todo canto, né? E morreu. Metade do squadron inimigo já foi destruído, muito bem. Pessoal com o MiG-29. Ó, tem mais MiGs. Claro, tem que usar o avião russo, porque senão... Tem Sukhoi-33 também nessa missão, que é a versão naval dos Sukhoi-27. Vamos acabar com esse amiguinho aqui, para ele ficar, né? Visitar os Estados Unidos, ficar lá. Trump quer que você fique aqui, na sua visita. E morreu. E morreu. Só lembrando que os inimigos no Ace Combat South Horizon, que invadiram os Estados Unidos, eles também viram da América do Sul. Então, essa é uma outra referência para essa missão. No Ace Combat South Horizon, eles mencionam no briefing que os inimigos podem ter vindo ou de Cuba, ou da Venezuela, ou... Adivinha de quem? Do Brasil. É, tudo país esquerdista, naquela época em que o jogo estava sendo criado. Mas que provavelmente vieram de Cuba, porque, sinceramente, o Brasil... O Brasil e os Estados Unidos nem são tão perto assim. E... Morreu. Não, morreu. Vai morrer agora, desgraçado. E morreu. Pronto, muito bem. A maioria dos inimigos foram neutralizados. Regrupem-se. Ok. Eu não diria isso tão rápido. O quê? Nós detectamos uma nova formação de inimigos. Vão interceptá-los e... Acabem com isso, basicamente. Eles estão acabando com a gente. Squadron Arthur. Ataque o inimigo. Beleza. Olha que pessoal sofisticado Sukhoi. Quer dizer, não. O T-50. O Pak Fa. Mas agora, com nome oficial, Sukhoi 57. Mas quem ganharia? Oito Sukhoi 57? Ou um Typhoon? Não. O squadron inimigo dizendo que para começar atacando com o líder. Que é para bater o líder inimigo primeiro. Dizendo, ah, vamos matar o listrado número um. Listrado o quê, velho? Tem que ser eu. De novo, velho. O pessoal fica achando que os Ridgebacks são melhores que eu. É nisso que dá você mercenário, cara. O pessoal não respeita. É um desaforo. Não pode nem ser mercenário nesses dias de hoje. É muito preconceito, cara. Sinceramente. Mas você ganha dinheiro, né? Então tudo bem. É, o inimigo está indo só atrás da Edge. Oxe, que mágica negra é essa, cara? Você... Conseguiu desviar do míssel, cara? Oxe. Que stealth é essa? Que stealth é essa? Goodfell dizendo que todos os inimigos estão indo atrás da Edge. Cadê você, Edge? Edge! Você está aí. Tudo bem, Edge? Tudo beleza? Nós conseguiremos. Não deixem o líder escapar. Todo mundo, ajudem a Edge. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Né, Edge? Ridgeback 1 foi atingido. Eu não fui atingida. Eu me darei bem. Aparentemente não, né, Edge? Goodfell. Edge, sai do espaço aéreo. Você precisa recuar. Negativo. Nós podemos destruir os inimigos para você. Vocês só querem roubar minhas kills. Deixa de ser tão hipócrita. Bem, é verdade, né? A gente tem que ganhar o dinheiro. Faz parte do trabalho. A gente está querendo ajudar você, né, Edge? Sai daí. Entendido. Sai do espaço aéreo por enquanto. Obrigado, Edge, pela sua colaboração. Olha, o cara conseguiu. Metade da squadra do inimigo destruído. Morreu. Faltam três! Edge, sai de perto dos caras. Eles são de alta periculosidade. Obrigado, Edge. Obrigado. Né? Fala tanto que o Ridgeback é o esquadrão da elite, não sei o quê. Mas não. Contra uns packs. Fala como não manja. Vamos lá. Eita, cuidado. Tem que ter cuidado com o missile. Se bem que esse Ace Combat. Esse é um Ace Combat Nutella, ok? Você levar um missile nesse Ace Combat, você ainda vive. Mas não. Vai no Ace Combat do Playstation 2. Bota no Ace lá. Ah, amigo. Levou um missile, tchau. Pode começar de novo a fase. Nem checkpoint tinha, ok? Bons tempos aqui. Geração raiz. E morreu. Ok. Todas as aeronaves e inimigos destruídas. Ridgeback 1, como você tá? Você tá bem? Ridgeback 1, responda aí! Não fui atingida. Não fui atingida. Tô massa. Tô legal. É. Não precisa fingir. Ok, Edge? Bone Arrow 1, eu agradeço o reforço, mas eu não preciso da sua interferência. Ai, lá vamos nós. Se eu for assustada pelo Reaper, né? Oh! Tô ejetando! Ok, véi. Não tem inimigo? Javelin 3 foi abatido. E como isso é possível? Que? Esquadrão Javelin foi destruído? Oh! Ui! É ela de novo! Butterfly Master! Ah, essa parte é muito... É muito psicopata. Vem até a música, cara. A Butterfly Master! Você deve estar abrindo a cadeira. Eu achei que a gente já tinha derrubado esse piloto antes. Ele é meu! Vem a música, combina perfeitamente nessa parte. Ribbon! Sou eu, né? Cuidado, eles têm mais drones dessa vez. Eles estão usando táticas diferentes também. E eu achando que os sinais de comunicação eram ruins nessa área. Mas também nós estamos pelos melhores agora. Te peguei, Reaper! Ai, véi! Cuidado! Cuidado! Ok, bora... Vamos jogar sério agora! Edge, não ataque cegamente. Tenha cuidado. É a minha... É o meu alvo agora. Ai, véi! Essa é a missão! É muito estranha essa parte, véi! A música é perfeita. E a Camila tá lá. Falta oito drones! Oh! A reação do... Tempo de reação do UAV... Dos... Da... Dos drones... Eles aceleram um pouquinho depois da ativação dos lasers. Então, essa é a hora perfeita pra atacá-los. Essa foi uma boa! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Ai, véi! Drone, vem cá! Ativa o laser, véi! Então, eu entendo o Goodfell, mas eu não tenho como... Ele tem que ativar o laser primeiro, mas ele não tá ativando o laser. Não, morreu, atalho! Seis drones restantes! O seis tá cercado por drones! Saia daí! Eu tô tentando... Né, o Quox... De novo! É o mesmo da missão 5, só que ele... Ele é aprimorado dessa vez. Por quê? Ô, Mega! Esse não é um piloto? Outro piloto? Algo está estranho aqui. Faltam quatro drones! Aqui é o Goodfell. A aeronave da Butterfly Master está mandando alguns sinais. O quê? Isso é um tipo de... De fantasma? Não, não é um fantasma. Mas é um outro drone. O mestre deve estar em algum outro canto? Né... Cara, esses... Eu nunca teria imaginado isso, que isso seria possível. Porque o nosso Ferrato, aqui... É um drone também, né? É um drone que controla outros drones, basicamente. E o piloto não está aqui. Ou há piloto, na verdade. Esse é o grande segredo da Butterfly Master. Todas as unidades do Ridgeback e dos Bone Arrows. Ataquem quando... Depois os inimigos atacarem, né? Porque o tempo de reação deles diminui. Fica mais devagar. É! Chegou a hora! Butterfly Master, venha cá! É hora do duelo! Bora lá! Eu tô indo! Opa! Agora tem que ter cuidado, porque é munição pra caraca. Ai, velho, essa... É uma coisa muito psicopata, velho, nesse jogo. Faz parte da graça. Bônus! Bônus! Vem a lutar comigo! Opa! Não! Aí também não! Aí já é OP demais! Olha quantos mísseis no radar! Danificado a 50%! Ela está dizendo muito bem! Vem aqui brincar comigo! A gente vai te divertir! Ai, não, velho! Vamos lá com... Oh, velho! Oh, Ridgeback! Por que você passa na frente do meu míssel, cara? Mas aí também já é demais, velho! Vamos brincar mais um pouco! Ha, ha! Ha, ha! Só lembrando, viu, pessoal, que eu tô com um Typhoon nível 1, ok? Faz parte do desafio! Ei! E também mostra mais diálogo da Camila. Da Camila! Que pessoa mais doce, né? Ela fala tão legal quando é... Ou não... Um dogfight! 75%! Oh, você não vai pegar nada, Edge! Você não fez porra nenhuma! Só eu que estou tacando um míssel nela! Nem venha, ok? Você é muito bom e morreu! E a aeronave da Butterfly Master foi destruída! Só não vai ser atingido pelo... Oh, velho! Muito bem, Reaper! Ah, perdi uma vida! Todos os inimigos eliminados! Muito bem! Peço a retorne à base! Missão cumprida! Êêêêê! Pois é! Segredo da Butterfly Master! Vamos lá para o debriefing! Tivemos interrogações dos nossos prisioneiros de guerra e... Descobrimos muito sobre a identidade da Butterfly Master! Ela pilota o QFA-44 Camila! Um novo tipo de drone! Seu hardware continua um mistério! Mas suas habilidades são melhores que as do Cox! Ele usa um satélite de órbita baixa para usar como comunicações entre os drones! Destruindo esses satélites, né? A gente teria solução para os nossos problemas! Porém, as Nações Unidas proíbem a gente de fazer isso! Pois é! Temos tratados e tal, mas infelizmente a ONU não pode mudar ainda porque tem vários países da América do Sul que não vão ajudar a mudar o tratado! Pois é! É tudo política agora! Os políticos eles foram presos pelas suas próprias medidas! Pela própria política que eles mesmos criaram! É... É... Rapaz! O trailer! Olha só! Estamos prontos! Ah! Operação! Bunker shot de novo, cara! Olha! Olha isso! Vai! Ai, cara! Isso me deixa feliz! Essa última missão, velho! O que foi isso? Olha! Falta só mais um vídeo para acabar! XCOMMED INFINITY! É muita emoção para um jogo dele! Ai, as memórias! Eu vou sentir saudade desse jogo! Mas não acabou ainda! Última missão! Missão 8, Operação Bunker Shot! Vejo vocês lá! Obrigado por assistirem! E... Falou, pessoal! Tchau!